O que é isso? Tem não sei quem que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão Essa mulata, olha, essa mulata quando samba é luxo só Quando todo seu corpo se imbalança é luxo só Porém, seu coração quando palpita e se agita mais ligeiro Nunca vi conforto tão brasileiro Essa samba cai, tá lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Essa samba cai, tá lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras, mulata, seu requebrado me maltrata Olha, essa mulata quando samba é luxo só Quando todo seu corpo se imbalança é luxo só Tem não sei quem que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão Essa mulata, olha, essa mulata quando samba é luxo só Quando todo seu corpo se imbalança é luxo só Porém, seu coração quando se agita e palpita mais ligeiro Nunca vi conforto tão brasileiro Eita samba cai, tá lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Eita samba cai, tá lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras, mulata, seu requebrado me maltrata Eita, mulata, seu requebrado me maltrata Olha, essa mulata quando samba é luxo só Quando todo seu corpo se imbalança é luxo só Porém, seu coração quando se agita e palpita mais ligeiro Nunca vi conforto tão brasileiro Eita samba cai, tá lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra lá, cai pra cá Eita samba cai, tá lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras, mulata, seu requebrado me maltrata A felicidade não manda aliviar A felicidade não manda aliviar Quando vai chegar a ninguém, a ninguém A ninguém Pode vir de noite ou de dia É sempre um motivo de alegria Eu tenho o sol Eu tenho o sol, a flor e o mar Tenho o luar e o ar e o ar e o ar Tenho as mais lindas ou louradas Tenho montanhas afiladas Tenho a canção dos pescadores Tenho essa vida de mil amores Molho os pés Molho os meus pés Nas águas lindas, dures e carapéis Eu tenho o sol, a flor e o mar Tenho o luar e o ar e o ar e o ar e o ar Tenho as mais lindas alvoradas Tenho montanhas azuladas Pois tendo tudo, não tenho nada Ando jogada por esse mundo Não tenho bem, nenhum amor De ninguém Ainda tenho o céu, a flor e o mar Tenho o ouroar e o arredor Tenho as mais lindas alvoradas Tenho montanhas azuladas Tenho a atenção dos pescadores Tenho a sabida de mil amores Moro nos meus pés Nas águas limpas, duas de carapés Eu tenho o sol, a flor e o mar Tenho o ar e o arredor Tenho as mais lindas alvoradas Tenho montanhas azuladas Pois tendo tudo, não tenho nada Ando jogada por esse mundo Não tenho nem o amor De ninguém A felicidade não manda avisar Quando vai chegar A ninguém A ninguém A ninguém O que vai chegar Que vai chegar A ninguém A CIDADE NO BRASIL 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 Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Aplausos Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia Exibiu-me um sorriso de ironia E desapareceu no turbilhão da galeria Não estava nada bom o meu pedaço, na verdade Estava bem mamado, bem chumbado, atravessado Foi por aí cambaleando, se acabando num cordão Com o recorreco na mão Mais tarde encontrei o café Surrava do largo da lava O leão de raça Bebendo o quinto copo de cachaça Voltou às sete horas da manhã Mas só na quarta-feira Cantando a jardineira A jardineira Me pediu ainda às onze um copo d'água com bicarbonato Meu pedaço estava rom de fato Pois caiu na cama e não tirou nenhum sapato Arroncou uma semana, despertou mal-humorado Quis brigar comigo Que perigo, mas não ligo O meu pedaço me domina Me fascina, ele é o tal Por isso não levo a mal Pegou a camisa A camisa Amarela Botou fogo nela Gosto dele assim Passou a brincadeira E esse é o caminho Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para E no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são É o sol É a estrada É o tempo É o pé e o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo De cada vontade encoberta E a coisa mais certa De todas as coisas Não vale um caminho Sobre o sol E o sol Sobre a estrada É o sol Sobre a estrada Eu sou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa força estranha Por isso essa voz Essa voz Essa voz Tamanha João João Valentão É brigando La davos Pestão Não presta atenção E nem pensa na vida A todo João Intimida As coisas que até Deus duvida Mas tem seus momentos na vida É quando o sol é quebrando Lavando pra noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco das ondas na beira do mar É quando o cansaço da vida, da vida Obriga João a se sentar É quando o amorinho se encontre Se chega pro lado, tem que agradar Se a noite é de luna, a vontade É contar mentiras, é se espreguiçar Deitar na areia da praia Que acaba onde a vista não pode alcançar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há só mais lindo Do que a sua terra Não há 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 De uma remada patucada Uma cabeça bem marcada Que uma barata em mandar E nos seus requebros de maneiras Na graça toda das palmeiras Esguias, alfaneiras A balançar São da cor do mar Da cor da mata Os olhos verdes da mulata São cismadores e fatais Fatais E... Um beijo ardente e perfumado Conservo o cravo dos pecados De saborosos Que é do cães Vem... De uma remada patucada De uma cabeça bem marcada Que uma maiana tem no andar E... Os seus requebros de maneiras Na graça toda das palmeiras Esguias, alfaneiras A balançar São... Da cor do mar Da cor da mata Os olhos verdes da mulata Dantes, manores e papais Papais Um beijote sem ser fumado Conserva o grado do pecado Os amorosos carruqués Um beijote sem ser fumado Conserva o grado do pecado Os amorosos carruqués Um beijote sem ser fumado Os amorosos carruqués Eu quero e sei que vou te amar Até o fim eu vou te amar Até que a vida em mim resolva se apagar Amor, não tem que se acabar Eu quero e sei que vou ficar Até o fim eu vou te amar Até que a vida em mim resolva se apagar O amor é como a rosa no jardim A gente cuida, a gente olha, a gente pensa bater Pra crescer porque eu sou E a rosa do amor tem sempre que crescer A rosa do amor não vai despertar Pra quem cuida bem da rosa Pra quem sabe cultivar Amor, não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou Eu vou te amar Eu sei que o amor não tem Não tem que se apagar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem que se acabar Elis Regina Amor, não tem que se acabar Eu quero e sei que vou ficar Até o fim eu vou te amar Até que a vida em mim resolva se apagar Amor, não tem que se acabar O amor é como a rosa no jardim A gente cuida, a gente olha A gente deixa bater Pra crescer, pra crescer A rosa do amor tem sempre que crescer A rosa do amor não vai despertar É a rosa do amor não vai despertar Pra quem sabe cultivar Se eu quero e sei que eu quero e sei que o amor não tem É a rosa do amor não tem no fim da minha vida eu vou te amar Eu tenho amor, não tenho, não tenho, vou ter que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu tenho amor, não tenho, não tenho, não tenho que se amar Até o fim, 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 até o fim Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Até o fim, até o fim, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou chamar 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 E não Eu vou chamar 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 O Brasil Eu vou chamar 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 Eu vou chamar